A Agro é um dos grandes eventos da cidade de Braga, que tem atravessado gerações e gerações com esta proximidade e esta ponte que faz entre a nossa dimensão urbana e o mundo rural, que tem uma presença ainda fundamental, quer em quantitividade económica, quer em diversas manifestações, como o contacto com os animais, que aqui assim também é propiciado. O que é que a Marge traz aqui é esta feira? Normalmente, eu represento aqui a Associação Amarcitos, juntamente com a minha marca, Vitamina da Marge, fazemos parte todos aqui da Associação, o nosso símbolo da nossa concelha é a laranja, depois temos outra vertente, os limões, os citrinos, basicamente, é o centro. E qual é a importância de vocês trazerem aqui os vossos produtos esta feira? Assim, acima de tudo, criar um impacto e fazer com que o nosso concelho seja conhecido e visto, como produto de referência a nível domínio. E esta é uma feira que atrai muitas pessoas aqui? Exatamente, atrai muitas pessoas, tem pessoas aqui nacional, internacionalmente, e temos, pronto, sim, tem uma ampla visão de tudo, pronto, do negócio e do concelho. E esta edição em particular, acho que vai ser uma edição que será seguramente um sucesso, por muitas razões, porque temos uma oferta reforçada, temos novas soluções e novas iniciativas que estão aqui assim acopladas, como é o caso do picadeiro, de que dispomos este ano, temos os certames também e a componente concursal dos animais, que é sempre um grande fator de atração, temos uma oferta gastronómica muito qualificada, que se tem associado também à agro nestas edições, e depois, uma questão que é fundamental, que é o bom tempo a ajudar, para atrair seguramente, como hoje acontece, muitas crianças das várias escolas do concelho, mas seguramente até ao fim de semana, muitas famílias, muitos visitantes de Braga e de Foradel.